Gente consolada por saber que as urinas começavam a terra um dia de comer Eu não tenho fim, nunca sou ansado em mim Eu vivi vivendo a todos e não paguei nenhum Eu morri, só quero choro nem fiel Quero uma vida mais, gravada como me deu Eu morri, nunca sou ansado em mim